Meu coração Não sei porquê Vá-te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorridos E pelas ruas vão te servir Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesse como eu sou Com caro mesmo Muito, muito que te quero A mim E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus Vou procurar dos teus Vem matar essa paixão E me depora No coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Eu Vá-te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorridos E pelas ruas vão te seguir Vá-te feliz Mas mesmo assim Vá-te feliz Vá-te feliz Vem, vem, vem Vem, vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que ele é fora do coração E só assim então serei feliz Bem feliz Meu coração Meu coração